Quem fuma tem até 8 vezes mais chances de desenvolver câncer de boca. E se a pessoa for alcoólatra, a chance pode ser até 20 vezes maior. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Para 2020, a expectativa era de pelo menos 50 casos no Amazonas. Infelizmente, é um câncer comum. Entre os homens, a gente tem o câncer de boca como o quinto câncer mais comum e o câncer de garganta ficando em oitavo lugar. Nas mulheres, nessa região de cabeça e pescoço, o câncer de tireoide é o câncer mais comum onde se esperam 50 casos aqui no nosso Amazonas, sendo 40 da nossa capital. Nesse ano, a campanha Julho Verde está ainda mais em evidência devido à pandemia de coronavírus. O tratamento de vários pacientes precisou ser interrompido, aumentando ainda mais o risco de morte por câncer. Tem uma estimativa onde 60% dos pacientes que faziam quimioterapia tiveram que parar o seu tratamento. Por quê? Porque a quimioterapia baixa a imunidade e faz com que esse paciente entre em uma região de risco, em um grupo de risco. E com isso daí, a gente está prevendo que cerca de 20% a mais de mortes, de óbitos... Além de evitar cigarro e bebidas alcoólicas, existem outras maneiras para minimizar as chances de contrair a doença. Vacinar meninos e meninas contra o HPV é uma delas. O sexo oral é o principal fator onde você tem a passagem do vírus HPV. Então, a vacinação, se a gente pensar que a vacinação pode ser feita, ela é dada no SUS. Então, a gente tem uma vacinação pública, onde a gente pode diminuir ou até se a gente sonhar que acabe esse tipo de câncer por causa do vírus. Então, a gente tem uma vacinação pública, onde a gente pode ter um vírus.